Fala família, tô aqui na RL Motos, olha aqui meu brother Flavinho, meu corretor de imóveis Meu corretor da minha roça, minha rocinha viu Flavinho Lá em Santo Amaro Gente, tô aqui na RL, os meninos já instalaram aqui pra mim Eu não tava afim de instalar, eu tava sem ferramenta também E trouxe pra cá, mas aproveitei pra fazer o teste na bateria e trouxe o bagageiro Não custa nada E é o seguinte, vamos fazer aqui o Strava Pra mostrar pra vocês qual é o status da bateria Vocês viram no vídeo anterior, no B.O. que deu Eu não sei se eu vou fazendo o mesmo vídeo ou vou fazendo outro vídeo, eu não sei gente Eu já tô usando a segunda bateria Ó, a primeira bateria tá em 13% E a segunda tá em 99% Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar a primeira Pra fazer uma É, pra fazer justo, né Então Eu vou desconectar a primeira bateria Pro troço ficar justo, né Não adianta deixar uma conectada E a outra Ah, é pra cá, eu sempre esqueço Então vamos desconectar uma É só girar Ó, girou Puxou Não, não tem essa não, bobão Já tá me esculhambando aqui, gente Vocês são bobões, viu Eu vou deixar aberto aqui mesmo embaixo, gente Pra não forçar a tampa Vamos lá Agora com uma bateria só Aí zero Já já Eu acho que soma essa primeira bateria Aí, sumiu Tá aqui, ó Sumiu a primeira bateria Deixa eu ver se tá filmando direitinho Aqui Então a gente tem Na bateria que a gente tem Que é a segunda, né É o backup Primeira bateria, vocês viram lá A autonomia 36,5 km Com a carga completa Sendo que eu fiz Uma média de 36 km por hora 36,5 km De autonomia Com uma bateria só Agora a gente tá na segunda Bateria, 99% A moto ela tá com 38,9 Lembrando que ontem eu rodei Hoje eu rodei também Vim aqui pra RL Motos Basicamente 14 km Daqui pra RL Motos E vamos aqui iniciar o Strava Pronto Da última vez eu não consegui nem Fechar o Strava direito Porque, galera Tava tão tenso Porque acabou que a A moto Ela perdeu Quando ela entrou em 15% Ela já diminuiu a velocidade Mas eu vou contar isso Durante o trajeto Valeu, pessoal Obrigado, hein Até amanhã Ô Dan e Rafa Amanhã eu tô aqui E aí, pessoal Ontem eu Fiz o teste, né Fui até o aeroporto Fiz 24 km Hoje eu fiz 12 km E meio Com o restante da carga Ontem consumiu 57% Tinha 43% De carga E com esses 43% Ela rodou 12 km e meio O pior de tudo O pior de tudo É que ela Perdeu a potência Bem no momento Que eu tava na via expressa E aí eu quero Quero deixar vocês Bem cientes De que Acaba ficando até arriscado Você tá numa moto Dessa Na via expressa E se você E se você tiver E se você tiver pra entrar Em 15% De carga Muito cuidado, tá Muito cuidado Porque Ela perde a potência Na hora Entrou em 15% Ela já cai pra 30 km por hora No máximo E é só assistir o vídeo Que eu vou colocar No card Eu não sei se é esse mesmo vídeo Se eu vou botar no próximo Eu não sei galera Se eu vou fazer um segundo vídeo Não sei como é que eu vou fazer Mas se eu tiver fazendo Um terceiro vídeo No caso Da segunda bateria Eu vou colocar no card A situação que aconteceu No segundo teste Com a mesma bateria Que eu fiz o primeiro teste Com o restante Da bateria Da carga Com os 43% restantes Resumo da ópera A primeira bateria Ela rodou 36 km A autonomia Com a média De 36 km por hora Sendo que Essa segunda Eu tô saindo também Com 99% Quase 100% né E eu vou Colocar o 3 Tá O level 3 Eu não vou deixar no 2 Porque eu tô numa via expressa Galera Não dá pra ficar só Limitado a 60 km por hora E se a moto Tem essa possibilidade Eu vou usar Tá Não vou ficar testando Com mão de alface Queria até mandar um beijo Pro mão de alface Mão de alface Um beijo pra você Viu E eu sei tocar Moto elétrica Tá gente Eu não sou mamão não Nem tenho mão de alface Só deixar claro aí Pra galera que acha Que tocar moto elétrica Tem que ser com mão de alface Não precisa não Tá E essa moto A proposta dela Não é É você usar Então se você Ela tem a proposta De você fazer 100 km Com uma carga Ela tem que alcançar isso Numa velocidade Pelo menos média De 45 50 km por hora Pelo amor de Deus Gente Eu nem cheguei a 45 km De velocidade média E ela não me ofereceu Nem metade Da carga E aí O que que eu tô achando Que essa configuração aqui Ela tá exatamente Como a configuração Da EV1 2019 A configuração Dessa scooter Eu tô falando isso Especulando Tá Eu não tenho como ter certeza Primeiro porque eu não sou Engenheiro da Volts E eu não tenho acesso A A A configuração Dessa moto aqui E eu tô especulando mesmo Mas Vocês vão te De Concordar que A proposta da Volts É de 100 km Com uma bateria E chegou Essa minha Chegou a 36 Aí vocês vão me dizer Não porque você é pesado Você é grandão Pesado Gordão Galera Eu peso 100 kg Com a minha EV1 2019 Eu fazia A mesma carga Com uma bateria Eu fazia 50 km Nessa mesma avenida Paralela É só vocês assistirem Os vídeos Vocês vão Confirmar isso Que eu tô dizendo Eu fazia 50 km Com uma bateria Por que que eu tô fazendo 36 Com essa aqui Porque essa é mais potente Ela tem mais torque Ela consome mais Então eu tô achando Que a Volts Acabou Vendendo essa moto E distribuindo pra galera Com a mesma configuração Da 2019 Ó Volts Tem que ver isso aí Volts E aí Como é que fica Aí ó Se tem algum inscrito Aqui no canal Que tem uma moto Dessa aqui Uma scooter Dessa Já fez o teste Bateu 100 km Por favor Deixa aí os comentários Se conseguiu fazer 100 km Com essa moto Vai ser igual O coleguinha aqui Com a MT03 E aí só fez 29 km Por litro Quando eu cheguei Na RL Motos Os caras perguntaram Qual foi a autonomia Dessa moto Eu falei 36 km Por litro Aí os caras começaram A rir E falaram assim Agora me diga Sepúlveda Qual é a mais interessante EV1 Sport Ou MT03 Eu não tinha resposta Eu vou virar agora O tiozão da rave Dá até pra botar música aqui Dá pra botar uma música de rave Vou fazer isso Deixa comigo Enquanto eu estiver pilotando Eu vou botar uma música de rave aqui Pra fazer de fundo musical É isso pessoal Vou ficar enrolando aqui Enchendo linguiça Até chegar em casa Já já eu estou chegando E a gente vai ter uma noção aí De quanto ela vai consumir E eu estou rodando de boa E 69 Mesma coisa que foi ontem E praticamente o mesmo trajeto Porque a RL Motos Fica bem em frente do aeroporto Então é o mesmo trajeto Vamos falar de coisa boa Dessa moto É confortável É fácil de pilotar Dá pra os iniciantes Pilotarem essa moto Essa scooter Qualquer iniciante Qualquer iniciante Tá? Bem legal Até porque ela tem limitador De velocidade Então pros iniciantes Que não quiserem Rodar tão rápido Assim É só colocar no nível 1 Você vai estar limitado Acho que a 45 km Então é tranquilo Pra quem está começando É uma boa pedida Quais são os próximos passos Agora de teste Se vocês quiserem Deixar sugestões De teste Coloca aqui No comentário Quais os testes Vocês querem que eu faça Com essa scooter Teste autonomia Teste autonomia Teste de velocidade O que vocês querem Eu particularmente Eu não ligo Pra essa coisa de top speed Porque Vários colegas Aqui do youtube Já fizeram com essa moto Rodrigo Ono Rafael Cantarelli Já fizeram Teste de velocidade Com essa scooter E já sabemos Que ela bate O que a Volt Prometeu Cumpriu Em relação A velocidade máxima Só não cumpriu Com a autonomia Aí é pênalti Mas a velocidade máxima Já cumpriu Até mais Ela vai até mais de 80 Dependendo da situação Então eu acho que Eu acho que não precisa Mas se vocês quiserem Que eu faça Eu faço E aí eu queria saber Quais os testes Vocês querem que eu faça Subir ladeira Descer ladeira O que vocês querem Só não me peçam Coisas absurdas E o próximo passo Agora é Vou carregar A bateria Que já tá Já foi pro saco Já acabou Tá em 13% Ali não vai pra mais nada Vai ficar em modo De segurança Eu não passo De 30 km por hora Não vai me adiantar Nada aquela bateria Eu vou ter que carregar E aí eu vou rodar Com essa aqui Então amanhã De novo Lá vamos nós Vou rodar de novo Com essa moto aqui Vou fazer um outro Trajeto agora Também um trajeto plano Vou rodar Vou testar Essa bateria Até o fim Pra gente ver Se a autonomia melhora Repito Moto elétrica Essa moto em específico E essa bateria De acordo com Especialistas Amigos que eu tenho Que entendem bastante Essa bateria Não precisa de primeira Segunda Terceira carga Pra eu acordar Não Não tem isso não Tá Então Isso aqui não é igual A carro velho A álcool não Que tem que ficar Borrifando Etanol Porque eu não sou besta Eu não vou ficar na rua Empurrando essa scooter Agora de resto Agora de resto galera Fora esse pênalti gigantesco Da autonomia Isso é pra mim Bizarro demais Porque a grande sacada Dessa scooter aqui É a autonomia Tem que ter autonomia Onde é que você vai rodar Com 36km? Você vai pra onde? Você atravessa a pista Compra pão e volta É uma moto De 20 mil reais Pra comprar pão 20 não 13 13 mil reais Pra comprar pão Não rola né Uma scooter de 13 mil reais Pra comprar pão Não dá Então ela tem que Eu não sei o que a Voltus vai fazer Mas enquanto isso Eu vou fazendo os meus testes Aqui até Eu bater o martelo Mostrando 4, 5 Depois de 4, 5 cargas Se a situação melhorou Porque eu quero até Mostrar pra essas pessoas Que dizem Não Na quarta carga melhora Na quinta melhora Vai ser décima carga melhora Eu vou fazer Um monte de carga aqui E vou continuar Batendo a mesma média Ela já tá em 79% aqui E legal assim Que essa A EV1 Sport Vocês perceberam Que eu tava na Via Expressa E agora segunda-feira Hoje segunda-feira Bem movimentado Vocês não me viram Não me viram Preocupado com os carros Nada Eu tava junto no fluxo Isso é muito legal Dessa scooter A Volta está realmente A Volta está realmente De parabéns Porque Trouxe uma scooter Que Não tem mais aquele papo Da EV1 2019 Ah, porque é muito fraquinha Porque Ela Só vai até 60km por hora Não Essa aqui Ela tem muito torque Você roda Entre os carros Na Via Expressa Como essa aí Uma via de 80km por hora Roda de boa Tranquilo Não precisa ficar desesperado Isso é um ponto Muito positivo Bom, agora a gente vai subir O ladeirão Essa ladeira aí É cabriocrática Helps Não De Helps Ela não tem nada Vamos subir E eu vou subir no 3 Vou subir no 2 Não zorra nenhum Vamos no 3 Lembrando Tio Chico Pesa 100kg Vamos lá Vou pegar embalo Pra ser bonzinho Com essa moto Vamos pegar embalo Bora Enrolei aqui Vamos enrolar tudo Lembrando que A EV1 2019 Estou passando Até carro Olha que loucura Passando carro Tio Chico Olha só Poxa A alegria durou pouco 30km por hora 28km Quando chegava nesse ponto Que é o ponto pior Ela não passava de 15km A EV1 2019 Agora ela está 28 29km Então show de bola Beleza Subiu tranquilo 75% Da bateria E agora Eu vou Eu vou dar o corte Porque eu vou mostrar agora Qual o resultado Vou parar aqui Pra mostrar o resultado Do Strava Pessoal Chegamos ao nosso objetivo 74% de bateria Rodados 10.5km Bem menos do que ontem 15 minutos De viagem Vou colocar mais próximo Aqui pra vocês verem Se vocês não estiverem vendo Eu vou tentar colocar Uma imagem Que eu vou tirar foto do celular Vou tentar colocar aqui O mais perto possível E vamos olhar o Strava Vamos lá 42.7km Em média Já melhorou Ontem foi bem menor a média E Foram 11 Ponto Aqui está dando Um pouco mais Está vendo Aqui está dando 11.19km E lá 10.5km Eu vou considerar O da Putz É complicado Porque o da Scooter Sempre dá mais E agora Deu menos Está tendo uma divergência Eu vou tomar como base Da Scooter 10.5km 10.5km 41.7km Média Então vamos deixar marcado aí Registrado Eu vou só tirar uma foto aqui E amanhã eu vou continuar A saga Testando a bateria Para a gente poder avaliar Da melhor forma possível Essa Scooter aqui Que É muito boa Mas eu estou Decepcionado com a autonomia Não estou satisfeito Com a autonomia dela A primeira bateria Fez 36.5km E essa agora É Vamos saber amanhã Amanhã eu vou rodar Vou testar É Outras coisas Que o pessoal da RL Viu Alguns pontos de ferrugem Nas porcas da roda Embaixo Na suspensão É No ponto de fixação Da suspensão traseira Pontos de ferrugem Não é legal isso não Não achei legal Mas eu vou Vou tentar ver com o Milton do grau Para ver se ele consegue Tirar Esses pontos de ferrugem Mas são detalhes Tem detalhes de acabamento Também Que eu não gostei Mas aí depois eu vou mostrar Num review mais completo E são coisas de acabamento Não é gente Não afeta Na funcionalidade da moto Mas Mas no acabamento mesmo Aí são coisas distintas Tá certo? Deixa aí o comentário Deixa a sua pergunta Se você tem dúvida Deixa aí Nos comentários E eu faço questão De responder Tá bom? Amanhã tem mais vídeo Eu vou postar Vou tentar postar Postar vídeo Da EV1 Sport Durante a semana Beijo pra vocês Se vocês gostaram Do conteúdo Deixa o joinha Se não gostou Deixa o deslike Se você gostou Desse conteúdo Aqui do canal Gosta Me apoia Manda um pix Pra mim Manda dezão Tá aí em cima Em cima da tela Tem No topo Na parte superior Tem a chave Pix E se você Gostou desse canal Desse conteúdo Que é o pior canal Do youtube Considere a se inscrever Um beijo pra vocês Até amanhã Tchau 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 Tchau